Fala galera do canal, hoje a gente vai abrir, hoje a gente vai abrir aqui essas caixas aqui. Galera, cheguei a 10 mil troféus, mano, tô muito feliz, então bora abrir aqui as caixas. E ó, que vem a Brawler lendário nessas caixas, tem que ser lendário. Mas se vem com coxa. Tá ótimo também, tá ótimo. Mas se vem um Frank. Ó, 6 itens, tem que torcer pra vir 6 itens. 6 itens! 6 itens, 6 itens, 6 itens. Ah, não vai vir nada. Mano, eu tenho muito azar, velho, eu sou muito azarado. Nenhum mega caixa eu ganho Brawler, mano, sou muito azarado. Duplicador, boa. É isso aí galera, ó, cheguei a 10 mil troféus, galera. Meu Deus, galera, 10 mil troféus. 10 mil troféus, rapazada. Por que tem um Brawl Starszinho aqui? 10 mil troféus, galera. Você tá em primeiro, né? Eu tô em primeiro dos meus amigos, galera. Mano, é 10 mil troféus, é 10 mil. Por que tem um Spike ali? Por que meu amigo tem um Spike? 10 mil troféus, galera. Tô muito feliz, mano. Queria ter ganhado um lendáriozinho, mas, né? Como sou azarado. Seu amigo é o Luiz? O seu amigo é o Luiz? É isso aí, galera. 10 mil troféus, rapaziada. 10 mil. Depois 11 mil. Ai, galera, eu quero chegar aqui, ó. Aqui eu quero chegar. Pra colocar... Acho que eu vou colocar 200. Em quem que eu vou colocar? Vou colocar 200 no... Vou upar meu Daryl, meu parceiro. Nem vi que dava pra upar. Vou colocar 200. Acho que eu vou colocar, galera. Calma aí, galera, que eu já volto. Voltei, rapaziada. E eu acho que eu vou colocar aqueles 200 no negócio. Mas, né, 200, cara. Vou colocar logo no meu Daryl, eu tô nem aí. É isso aí, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. O vídeo foi muito rápido. Só pra mostrar... Só fazer uma aberturazinha de caixa. E mostrar que eu cheguei a 10 mil troféus, galera. Muito feliz. Então é isso aí. Valeu, falou e foi, rapaziada.